Vocês viram o quão lamentável é a mentalidade do catalista de Estado, empresário brasileiro que pede socorro ao Estado toda vez que vê o seu negócio ameaçado? Foi o que aconteceu aí com o presidente da Telefônica dizendo que o WhatsApp é pirataria. Ou seja, a mesma lógica dos taxistas, né? Você tem um cartel de taxistas, aparece o Uber ou outro serviço melhor. Como você faz? Em vez de você melhorar seu serviço, você chama ele de pirata e recorre ao Estado babá. Ou seja, nenhum desses prestadores de serviço está interessado no consumidor, em atender o consumidor. Eles não estão interessados. Eles querem enfiar a goela abaixo, a porcaria que eles fornecem e você que se ferre. O Estado também não está interessado em proteger consumidor coisa nenhuma. Sempre que você vê direito o consumidor, isso é balela. É só para você ficar no seu devido lugar. Fica quietinho aí enquanto a gente vai cuidar aqui dos nossos parceiros para ver quem é que vai prosperar no mercado e quem vai ser barrado. É um troca-troca. Isso é o falso capitalismo. Então, as operadoras entraram aí com uma ação, até uma petição e sei lá o que, para que esses serviços todos sejam regulados. Skype, WhatsApp, YouTube, Netflix, etc, etc, etc. Ou seja, em vez de elas se perguntarem por que eles fazem sucesso, e chegando à resposta óbvia, por que eles atendem muito bem o consumidor, por que eles oferecem um serviço bom, a um preço bom, e chegar à outra conclusão de que, então, vamos fazer algo melhor? Não. Se eles estão atendendo o consumidor e estão tirando o mercado meu, eu vou fazer o quê? Eu vou usar força à violência através do Estado contra o concorrente. Assim, é muito fácil. E a burrice deles em perder tempo com isso, é porque eles ignoram que existem outras opções. Então, se não for o WhatsApp, se não for Skype, se não for qualquer outro, as pessoas vão usar outras opções, até, inclusive, opções melhores e mais seguras, descentralizadas, etc. E aí, eles vão fazer o quê? Nada. Absolutamente nada. Olha o argumento desse tal ministro das comunicações, dizendo que tira emprego dos brasileiros. Totalmente, ao contrário, é totalmente errado. Quem mais tira emprego no mundo inteiro é o próprio Estado. Através de regulações, burocracia, lei, legislação trabalhista, direitos que não existem, etc, etc. Direitos fictícios que são inventados para criar conflito entre empresas e trabalhadoras. Então, como é que o maior gerador de emprego que é o mercado vai gerar emprego sem liberdade? E depois o governo vem de forma arrogante dizendo não, não, eu é que gerei tantos empregos, não sei o quê. Gerou porcaria nenhuma. O Estado não produz absolutamente nada. Ele produz é burocracia e destruição. Só isso. Agora, essas operadoras estão com os dias contados. Por quê? Inclusive para acesso à internet. Empresas como Google, Facebook, até a Tesla, elas querem oferecer acesso à internet no mundo inteiro. Seja através de balão, drone, satélite, enfim. Então, o que elas vão fazer quando nem mesmo acesso à internet elas puderem fornecer? Porque se elas fossem espertas, elas pensariam, bom, WhatsApp, Skype, YouTube, Netflix, todos eles dependem de acesso à internet. Se eu forneço acesso à internet, então, esses serviços estão agregando valor ao acesso à internet. Então, ótimo. Mais gente vai querer acessar a internet para ter acesso a esse serviço. Ou seja, é como se eles controlassem a estrada que dá acesso ao conteúdo. Então, já que eles estão em uma posição de... E a gente tem poucas opções de provedores de acesso à internet. Então, se concentra nessa área. Agora, eles são tão burros que eles não só não evoluem, porque a velocidade aqui é uma droga e é muito cara, como quando essas empresas que eu falei, Google, Facebook, Tesla, etc. fornecer acesso ao mundo inteiro, nem isso que vocês têm vocês vão conseguir vender mais. Ou seja, vocês vão se afundar totalmente de tão burros que são. Porque estão viciados nesse modelo capitalista de Estado de que você fica parado no tempo, o Estado fica te protegendo, não deixa a concorrente entrar e pronto. Tanto é que são pouquíssimas operadoras. Se você quiser ter um plano de celular, quantas opções você tem? Quatro ou cinco? E eu queria também deixar bem claro aqui, porque muita gente confunde quando eu falo, sou anarcocapitalista, eles acham que a gente defende empresa a qualquer custo errado. Empresas como Telefônica devem ser desprezadas. Por quê? Porque elas são... Elas é que pedem por regulação. Elas é que são contra você. Então, o sujeito chegar ao cargo de presidente da Telefônica e dá uma declaração dessa que o concorrente é pirata, isso aí já é um indício fortíssimo de que a mentalidade dessa empresa é extremamente ultrapassada e que eles não são capazes de concorrer no livre mercado. E se eles têm a posição que eles têm hoje, é devido a uma coisa só. Ajuda estatal. E aí a gente vai derrubar aquele outro mito de que... de que muita gente acredita que o livre mercado é que... no livre mercado a gente teria monopólios e cartéis. Errado. É justamente o contrário. É no Estado, em pleno estatismo, é que você vai ter isso. Tanto é que você está assistindo isso. Cartel de taxista, né? Cartel de operadoras. Porque na prática é um cartel regulado lá pela Anatel. Se uma operadora nova quiser entrar no mercado, ah, vai ser barrada, vamos regular. Se tiver um serviço novo, melhor e mais barato, vamos regular. Entendeu? Então o Estado é que garante os cartéis e os monopólios. Não é o livre mercado. Se fosse livre mercado, primeiro, essas operadoras já teriam sido estipadas do mercado. Porque o consumidor já mostrou o que ele prefere. Isso se elas não se adaptassem. Ou elas se adaptam ou morrem. Então essa é a lógica. E não pode ser diferente. Não tem essa de pedir por um Estado todo poderoso para chegar lá e mexer os pauzinhos e falar, vamos fazer justiça. Não tem essa. A justiça quem faz é o próprio consumidor. É você que tem o poder de escolher. Então, quando você vê declarações do tipo, o WhatsApp é pirata? Traduzindo, o que ele está falando? O que o presidente da telefônica está falando? Ele está dizendo que você não vale nada. Você não tem poder de escolha. Que você tem que ficar limitado nas opções convenientes a eles. Por isso é que o livre mercado é odiado. Não só por essas empresas que dependem do Estado, como por ladrões e todo tipo de bandido que é beneficiado por políticas estatais. ou menos carotações. E aí Legenda Adriana Zanotto